Hoje eu não quero falar sobre âncora, lembranças, mas sim sobre esperança. Essa semana a gente foi assolado aí com inúmeras notícias ruins, guerra pelo mundo. E na real, o que a gente pode fazer? Não há muito que a gente possa fazer. Tem uma provocação que meu amigo William Lin faz que é, você contamina ou você contagia? Então, vamos contagiar pelo menos as pessoas que estão ao nosso redor com coisas boas, né? Esperança e muito amor. Vou deixar uma música aqui que pode ser uma bela reflexão pra esse momento aí, tá bom? Um forte abraço. Fala, 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 faz o nosso redor com o que é? As pessoas me perguntam, me perguntam, Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love?